Hoje eu quero fazer com vocês aquela florzinha, as pops, né? Que tem bastante na Provence, aquela florzinha vermelhinha que o Monet tanto pintou, né? Vou usar o mesmo método das gotinhas de tinta, vamos lá. Não tô querendo pôr fundo, tá? Vou deixar um fundo branco. Eu tô usando aqui um papel artes, 300 gramas, prensado a frio. Então, ó, vou posicionar as gotinhas e puxar as pétalas, tá bom? Esse método é super gostoso de fazer e muito vai do tamanho do pincel que você usa. Então vamos lá, agora a gente coloca um pouco de água. Puxa, puxa, vê que o vermelho ele é... não perdoa. Vou deixar a borda um pouquinho mais aguada, menos definida, eu gosto. E aí Legenda Adriana Zanotto Olha pessoal, espero que vocês tenham gostado